Salve galera do YouTube, beleza? Meu nome é Thiago do canal Tetra Vídeos e hoje vamos fazer um vídeo diferente, esperando só um colega entrar aqui, que é o policial de 4 horas, a gente está aqui com a nossa meiotazinha, né, que é HPV1000, mas vamos fazer uma rondazinha aqui, deixa aqui a primeira pessoa, vamos lá. Vamos pegar uns trouxas aí, cheguei chegando, meu carrão aqui, ó, vamos embora. Mara que não seja morto, para não passar vergonha. Galera aqui, vou atirar com minha cara. Ô Matheus, você vai participar, Matheus. Tá ouvindo? Tô. Tem um colega aqui na cal, dá um salve aí. E aí galera, foi? Pode ficar falando, pô, de boa. Vou... Vou aqui no hospital aqui, ver se eu pego alguma aqui. Beleza, 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 beleza. Fica aqui assim, essa bicicleta acho que é a minha. É, procurados. Beleza. Quem tá procurado, esse GF, 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 GF. Se não for para o evento, não. 2. É, dois, 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 dois. É, vou dar um barra de GPS nele. PS2. Se não for para o evento. T barra algemar 2. Procura. Ele já está algemado, bom, alguém, acho que alguém já pegou ele lá. Mas vamos só dar uma conferida. Vamos dar uma voz de prisão. Será? Será que eu botei certo? É, eu botei certo. Opa. Será que alguém fez merda e deixou o cara lá, velho? Vamos, vamos, vamos. Não, ele tá se movimentando? Como é que ele tá algemado? Ou ele tá correndo algemado? Realmente acontece, né? Pera, essa moto é um lixo. A moral é um lixo. Eita, poxa. Tá no evento, velho. Acho que aqui é o evento. O que é que eu faço agora? Tem que esperar ele sair do evento. Não posso prender no evento. Diz que já tá algemado. Tchau. 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 Fiquei no vácuo agora Pô Matheus, fiquei no vácuo da puxa Que o cara está no evento Maldito evento Deixa eu ver onde é que eu vou aqui Deixa a gente acabar Vamos lá na DP Essa moto é ruim demais A gente dá aquela freadinha marota Como é que fala Ela dá aquela viradinha assim Ela não faz isso não Ela trava a roda Sei lá o que Ela não faz isso não é que eu vou aqui Opa Parece que alguém saiu da toca Foi isso mesmo Foi Está se movimentando rápido Deixa eu tirar aqui da primeira pessoa Foi a impressão minha Eu vou fazer a bestialação agora Não, saiu da toca mesmo Nossa, que lixo Meu Deus do céu Porque eu não estou prestando atenção No motor Na moto Beleza, agora vamos Vamos O cara vai entrar na análise Vou perder ele Já foi, perdi Deixa eu ir para algum lugar É pessoal Agora vai ficar interessante Eu vou caçar esse cara Perdi tempo já procurando ele Então Não vai ter que ser ele mesmo Pegou uma profissão lá Que eu não sei qual foi Certo Uma errada Depois fica chorando Biela Aí o cara pegou e falou assim Ah, SWAT SWAT é um banho de urubu Vai longe Para prender Claro, parceiro Opa Gente Eita Poxa Por isso que não foi Algemar Dois Procura Eu estou dormindo Por isso que não pegou Falei Mas vamos lá Já consegui Está com pouquinha vida Coitado Parece que bateu ali agora Na frente Ah, não bateu não Motinha fraca Viu, doido Bora Olha, olha, olha Minha chance Minha chance Minha chance, galera Tá Poxa Não, eu não estou bugado não Pelo amor de Deus Que bug satânico é esse Bug satânico Eu estou falando merda, né, Matheus? Eu estou falando muita merda Eu estou ligado O cara me deu um baile Da poxa Agora É isso aí, pessoal É assim mesmo A vida de policial Não é fácil não Vamos pegar direto aqui O cara tem que correr atrás mesmo Tá nas vielas Nas favelas E botar moral nesse Nesses malandros aí Porque aí Tá, poxa O cara vai Não acredito que o cara vai Vai conseguir escapar, velho Olha pra isso O cara me deu outro baile, velho Pô, o que eu posso fazer é voltar, né Tentar pegar ele Com a minha burrice Em vez de imaginar que ele ia fazer uma onda dessa Parou ali Ele vai entrar Vai pro evento Tô dizendo O cara foi pro evento, velho Mas eu sou insistente Eu sou muito insistente, cara Eu sou muito Opa! Fugitivo relogado Tá lá na DP Tá, poxa Vamos embora Tá na DP, então vamos pegar na DP mesmo Ou eu podia pular, que burrice a minha Que merda O cara chegou primeiro O Beleza Cadê a luz aqui? Tá, poxa Entendi 23 Foi mal, cara Não consegui pegar outro maluco lá, né, pessoal Mas Vamos ver da próxima Vai atirar na mão, hein, viado Cara chato, velho Você é doido, cachoeira Doente O evento foi finalizado Legal Vamos pegar outro fugitivo Que tá achando que vai fugir de novo Vai não, papai Vai não Tô aqui esperando aqui Eu sei que você vai vir aqui Vamos ver logo, né, pra ver se ele não limpou a ficha Não limpou não Pô, tem um bocado de gente aqui com um vídeo procurado Eu tô atrás só desse cara, velho Ah Deu raiva também dele, né Como é que ele faz uma coisa dessa comigo Me dá um baile desse Aí eu vou postar um vídeo com um cara de otário Não É não, Matheus Opa Vamos lá Vamos lá Tirar Veículo Dois Cadê o voz de prisão? Beleza Você já achou que ele vai Vou dar F8 aqui Não, não peguei ele, mas peguei o outro aqui Peguei um gaiato Vamos lá Gabriel STT Aí, Gabriel Se você ver aí depois do vídeo De eu prendendo você Você vai lá no No canal Se inscreve e dá um like lá Falou? É, vem o Sem Alma Tô filmando, cara Fica bonito Pra você fazendo as suas coisas erradas Aí Sem Alma Sem Coração Vocês estão vendo, pessoal? O NS Nexus O que que ele fez? Porque ele fez isso? Pra roubar meu preso Aí Consegui Então vou dar o barra Prender Três Procurar Beleza Entendi o cara Mas Vou postar esse vídeo aí No Face Claro que eu posto no Face Todos os vídeos Pro Dr. Rick Ver isso aí É Sem Alma É esse Nexus Faz tudo isso aí Olha pra aí O que ele tá fazendo de novo Deixa ele logo avisado Pra depois ver o porquê O que foi É, galera Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Foi um pouco chatinho Mas Valeu Salve pra galera da SWAT Tchau 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 Tchau